Uma notícia muito triste. Coloca a foto dele aqui pra mim. Todos nós temos uma história com ele de alguma novela. Uma notícia urgente. Acaba de falecer o ator Sérgio Mamberti, aos 82 anos. Faleceu aqui em São Paulo, nos deixou aqui em São Paulo. Fez tantas novelas e informações subindo, Ilda. Ele fez tantas novelas, eu tô tentando lembrar. O Wilson já tá entrando agora aqui com todas as novelas pra falar. Bem, e quem tem as informações e onde ele morreu, Paola Viana. Que notícia triste, mas olha, eu acho que cumpriu. Não tô falando isso pela idade. A gente percebe quando uma pessoa cumpre a missão dela, porque foi um importante ator diante de tantos personagens. O teatro fica órfão, a televisão fica. As informações, por favor. Geraldo, realmente uma notícia extremamente triste, né? A morte do ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, foi confirmada agora pela assessoria de imprensa. Ele estava internado já desde a última quarta-feira pra tratar uma infecção nos pulmões. Inclusive, o ator já tinha sido internado no mês de julho. Ficou internado por bastante tempo, 20 dias, para tratar uma pneumonia. E depois disso, já vinha tendo alguns problemas de saúde. Então, foi internado na quarta-feira. E, infelizmente, a morte dele foi confirmada agora bem cedinho. Nas redes sociais, claro, na internet, muitas pessoas, né? Muitas mensagens já de artistas e de pessoas comovidas com a morte dele. A gente tem, claro, uma lembrança muito querida, né, Geraldo? Do ator Sérgio Mamberti, principalmente por aquele personagem dele, o Dr. Vitor, da série Castelo Rá-Tim-Bum. Eu mesmo assisti muitas vezes. Acho que foi o personagem mais marcante dele, entre vários e vários outros personagens de novelas e também de seriados. Então, com certeza, aí uma morte, né? Uma notícia muito triste. São sete horas agora, cinco minutos. Eu tô aqui com o nosso querido Will, que... tô formando ele, né? Mas o Will é um cara sempre bem formado. Quais novelas que o Sérgio fez, por favor? Bom, uma das novelas mais famosas que ele fez, Geraldo, foi a novela Vale Tudo, que ele fez um mordomo, o Eugênio. Verdade. Foi uma novela. Ele fez também a série A Diarista. Sempre ele trabalhava com esse lado do humor. A Diarista, os normais, né? Atualmente, ele tá participando de um elenco de uma série 3% da Netflix, né? E ele fez outros filmes, muitos sucessos, né? Ele fez Xuxa, Abra Cadabra. Ele fez filmes com o Didi, era diretor, ator, escritor, né? E uma grande perda pra arte brasileira, né? Esse ano nós perdemos já o Tarcísio, o Tarcísão, o Tarcísio Meira e outros atores, né? Uma perda muito grande. Bem, a repercussão agora, tenho certeza, nas redes sociais, a Irene Ravache, que trabalhou com ele, tantas pessoas, é um monstro da televisão brasileira, realmente, do teatro. E essa, garguei aquela voz gostosa, aquela voz calma que tinha o Sérgio Mamberti. Obrigado, Will. Novas informações, a gente volta aí a qualquer momento. Cumpriu a missão dele, mas vai deixar saudade. Essa gente deixa uma saudade imensa. Seja. Agradeço. Segunda.